Um Instagram chamado Uber Raviorista fez um pedido carinhoso dizendo que, professor, fala lá sobre o que há de errado com o mundo que nós vivemos. O que é que tem de errado no cotidiano? Eu vou responder a você, meu nobre amigo, com um texto do Skinner chamado O que há de errado com o estilo de vida no mundo ocidental? Então, esse texto é o debate de hoje. Hoje eu considero um dos melhores textos de Skinner, um pouquinho complexo para quem não é da área, mas um material que vale a pena a gente se debruçar para a gente entender o que há de errado. Vamos lá para esse debate. Como falei na abertura deste vídeo, tem um texto específico do Skinner chamado O que há de errado com o estilo de vida do mundo ocidental? Que Skinner discorre muito bem sobre alguns tópicos que criam problemas no estilo de vida. Mas eu vou destacar um ponto específico para que não fique enfadonho o nosso debate hoje aqui. É a dificuldade que as pessoas têm, pelo processo todo de formação que passamos, em entender o que é fortalecedor e o que é reforçador. O próprio Skinner diz que essa linguagem dele pode ser passível de muitas críticas, mas o que acontece é que nós criamos um mundo, conforme a análise do próprio Skinner, em que é reforçador demais, mas em muitos casos ele é pouco fortalecedor. O que significa ser fortalecedor? Na percepção de Skinner, ser fortalecedor é aquilo que o sujeito desenvolve e que aumenta a potencialidade, as possibilidades de sobrevivência da espécie, de sobrevivência do sujeito. O que acontece é que quase tudo que está ligado à sobrevivência tem valor de reforçamento. Mas a gente desenvolveu toda uma estrutura no sistema nervoso central para identificar isso em uma relação de prazer. E chegamos a tal ponto, num processo de evolução, que a gente está conseguindo separar esses aspectos ligados ao prazer do que de fato é fortalecedor. Em outras palavras, hoje temos a possibilidade de fazer com que algumas coisas sejam reforçadas, mas essas coisas não são fortalecedoras. Deixa eu explicar melhor para que a gente possa compreender. No passado, sempre que a gente caçava, e era um esforço muito grande para caçar, às vezes dias espreitando, fazer a espera para a caça, enfrentar o animal, conseguir abater o animal para depois limpar toda a caça, levar até a aldeia para daí comer o animal, tinha essa gratificação final do alimento. Hoje, a gente tem o alimento sem precisar fazer um esforço tão grande como esse. Lógico que na cadeia produtiva alguém trabalha, alguém faz alguma coisa, e aí a gente vai ter o resultado final desses frutos. Mas o que estou dizendo é que, veja, esse prazer de comer estava ligado a uma série de atividades que eram necessárias, eram necessárias ser feitas para o sujeito ter acesso à alimentação. Então, era reforçado, e o que era reforçado era algo que garantia, que facilitava a sobrevivência, o processo de caça, de enfrentamento, de busca. Hoje, cada vez mais, as pessoas querem fazer menos esforço e querem o resultado do prazer, da alimentação, de todas as coisas que elas precisam para se manterem vivas. Vamos usar como exemplo agora o parque de diversões. Uma pessoa vai para um parque de diversões, e é um exemplo que o próprio Skinner utiliza, e se diverte bastante lá, tem uma série de coisas que ela faz. Mas dessas coisas, quais delas são realmente úteis para garantir a sobrevivência do sujeito? Praticamente, nada do que se faz num parque de diversão vai ter valor de sobrevivência para o sujeito empregar em um outro segmento da vida dele. E assim são milhares de outras coisas, como tomar refrigerante, por exemplo. É prazeroso tomar refrigerante, dá uma sensação de alívio da sede, mas os refrigerantes são antidiuréticos, ou seja, a necessidade de beber líquido é para que a gente tenha alguma substância diurética que ajude no processo de hidratação do organismo. Um refrigerante é antidiurético, não vai hidratar, e mesmo assim a gente continua a tomar concha de mim pelo prazer de tomar. É como o sexo, que é prazeroso porque indica a reprodução, mas a gente desvincula totalmente o sexo do processo reprodutivo. Não há mal nenhum em fazer isso em alguma medida, mas fazer disso um apetrecho para a vida inteira e também para toda a humanidade seria levar a humanidade em extinção. Então não seriam atitudes fortalecedoras. O fortalecedor é muito mais complexo, porque ele dificilmente envolve um reforçamento de curto prazo. E as coisas que geralmente são reforçadoras entram, em muitos casos, naquilo que o William Ball vai chamar de armadilha de reforçamento. Esse conceito de armadilha de reforçamento é de William Ball. William Ball fala muito bem sobre isso, explicando como algumas coisas oferecem prazer num primeiro momento, mas elas pouco podem contribuir com o desenvolvimento. As drogas são um ótimo exemplo de armadilhas de reforçamento. A bebida, que é uma droga também, o cigarro, que é uma droga também, mas já existem outras coisas que são fortalecedoras, mas não são reforçadoras num primeiro momento. como, por exemplo, o ato de estudar, o ato de fazer uma atividade física. Essas coisas não trazem um ganho imediato, não trazem um reforçamento de imediato. Isso só vem a longo prazo. Os ganhos, as consequências de estudar bastante, de ler bastante, de se esforçar, de se privar de outras coisas para poder se concentrar nos estudos, ou na atividade física, por exemplo, o resultado só vem a longo prazo. Por isso que nem todo mundo vai conseguir desenvolver essa disciplina. E aí, isso eu associo à formação de processos que são fortalecedores e não simplesmente reforçadores. Para ficar fácil de entender, eu estou colocando como se fosse reforçador tudo aquilo que traz uma consequência ligada à ideia de prazer. E fortalecedor, tudo aquilo que pode até não trazer prazer no primeiro momento, mas a longo prazo garante uma sobrevivência melhor, tanto para você como para o grupo que você está envolvido. Acredito que dessa maneira, pensando assim, em desenvolver mais atitudes e atividades e comportamentos que sejam fortalecedores, no lugar de desenvolvermos meramente aqueles que são reforçadores, prazerosos, a gente constrói sim um mundo melhor e consegue detectar o que há de tão errado no mundo cotidiano. O que há de errado no mundo cotidiano, de fato, é a quantidade de reforçadores sem haver uma associação direta com os fortalecedores. Este é o principal problema e é este elemento no texto de Skinner que eu vejo como o que torna o texto especial. Um abraço, espero que tenha ficado claro, em outro momento a gente traz outros debates em torno desse tema. Valeu! Tchau! 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 Tchau!